Mas eu primeiro gostaria de perguntar para o meu amigo Flávio Ancião se foi justa essa vitória fantástica. Eu sei que você está com esse sorriso maravilhoso hoje, você entendeu? Você está feliz da vida? Eu não estou com o dinheiro de hoje não, na meia de vida. Bom, é verdade que foi realmente uma festa fantástica essa ontem do Mineirão e o título que sai com um sabor assim bem diferente, né? Porque você veja bem, o Cruzeiro conseguiu as duas penas daquele resultado 0x0 em São Paulo, trouxe o resultado para cá, a gente dizia, olha, não é o melhor, mas de qualquer maneira um bom resultado, mas não é aquele resultado fantástico, porque o Cruzeiro necessitaria aqui de não levar gols e principalmente teve que fazer gols, levou um gol aos 20 minutos do segundo tempo, aquilo foi uma ducha assim de água fria, mas um negócio terrível. Mas o que eu achei fantástico, que mesmo naquele momento, levando aquele gol, deu até um posicionamento ruim do André, mas a gente não pode falar do André, não que o André está cheio de crédito no Cruzeiro. Escorregou daquele lance, não é, Chorau? É, ele pode ter escorregado, não escorregado, é melhor que não é cheio de crédito. Até um pouco depois ele salvou o Cruzeiro, levou o gol de empate no finalzinho, e ali a coisa ficaria pior. Mas o Cruzeiro teve a capacidade para virar o jogo, chegar à vitória de 2x1. O que eu tenho que dizer é o seguinte, é que é verdade, foi bom demais da conta, viu? Olha aqui. Foi bom demais da conta, só aí, foi bom demais da conta. Eu só lamento não ter saído um gol de, um gol assim de pênalti, né, para todo mundo ficar lá, não houve pênalti, não, olha lá. O Giovanni se jogou na área, não teve coisa nenhuma lá, mas salvou demais da conta, muito bom. O Luiz Fernando abandonou um fax aqui para mim, dizendo o seguinte, olha, temos a honra de convidar o limitado e despeitado jogador Cleixo a comparecer à Toca da Raposa para matar saudades do tempo em que ganhava títulos importantes e recebia seu salário em dia, e ainda para dar uns tapinhas com a Passa da Copa do Brasil, que agora vai morar para sempre na casa do maior e mais importante clube de futebol de Minas Gerais e do Brasil. O outro aqui, também, esse aqui, é, dizendo quase que a mesma coisa, o, tem uma música que diz que a rural vai atolar, e a rural vai atolar, né, para os atleticanos e assim, ok? O Alexandre, Luiz e o Gabriel, é, dizendo que aproveitamos que os atleticanos tiveram que guardar os joguetes, gostariam de ver o Cleixo entregando a faixa de tri a viveiros. e muitas outras faixas aqui que a gente recebeu, muitos abraços das pessoas, ora, infelizmente, a gente não tem como mandar abraço para todo mundo, que deu papel para a gente mandar abraço aqui. Não considerem se abraçados. Porque se todo mundo está abraçado, vou só aqui para o senhor Délcio, lá da Betânia, que é cruzeirense convicto, está nos assistindo, o pessoal de Lagoa Santa, o pessoal de Belo Vare, enfim, para todas as torcidas organizadas do interior, o pessoal de Viçosa, o pessoal da Rádio Viçosa, a todos aqueles que estiveram ontem no Mineirão, o nosso abraço. Deixa eu falar um negocinho aqui, é justo que eu fale isso. Ontem, sábado, eu estava saindo lá da padaria, lá da Lagoa Santa, né, e o rapaz que estava carregando lá os embrulhos para mim, para colocar o meu carro, cruzeirense, não entendi o nome dele, mas chefe lá da torcida organizada do Cruzeiro da Lagoa Santa, ele estava meio pé da vida comigo, ele falou assim, está vendo, você é, carregamos agora para o Lagoa Santa, fica falando que a torcida da gente é de agregado, né, é de agregado e tudo mais e tal. Eu vou até dizer isso aqui, nesse momento em que a torcida do Cruzeiro fez uma festa extraordinária, ontem no Mineirão, 89 mil pessoas ontem no Mineirão, vamos tirar 5 mil aí, São Paulinos, 84 mil. Mas tem gente que voltaram, que não conseguiram chegar no Mineirão. Claro, e a turma, a cidade inteira em festa, a loucura, foi até 3, 4 horas da manhã, realmente uma coisa louca. O que a gente espera da torcida do Cruzeiro é que ela continue sempre assim. Quando a gente faz essa cobrança aqui, é no momento em que a torcida do Cruzeiro perde o compromisso dela com o time, porque é muito bom ter compromisso com o time, só quando o time é campeão ou vai jogar para uma final, isso aí é uma festa, por isso que eu digo, esses são agregados, simpatizantes. Agora, aquele torcedor que não larga o Cruzeiro de maneira alguma, que morre pelo Cruzeiro, que bate pelo Cruzeiro, que briga pelo Cruzeiro, que torce pelo Cruzeiro, e que vai a todos os órgãos do Cruzeiro, é assim, evidentemente, não agregado nem simpatizante. Entendeu? É para esses que a gente não dirige esse tipo de mensagem. Existe para aquele que, só na boa, que vai lá para ver o jogo, vai lá para torcer, entendeu? Bom, Flávio, um detalhe que eu acho que vale ser registrado, muito importante, ontem, a postura do presidente Zezé Perrella de coragem, porque antes do jogo, ele chegou ao estádio, deu entrevista para a Dimara Oliveira, inclusive, em rede nacional, na Bandeirantes, dizendo que o Escolari seria o técnico do Cruzeiro. Ele disse isso antes do jogo. E eu imagino, porque o Zezé foi peitudo naquela hora de dizer isso, porque, caso o Cruzeiro não fosse campeão, hoje, o que o Zezé estaria ouvindo, o que ele estaria sendo criticado, não está no gibi. E não só por falar antes do jogo, momentos antes da partida começar, mas também pelo fato de trazer um novo técnico para o lugar de um técnico que fez, reconhecidamente, um trabalho extraordinário no Cruzeiro. Pegou o Cruzeiro, caindo pelas tabelas, o Paulo Autuori não conseguiu pôr esse time para jogar, o Marco Aurélio assumiu e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. E hoje, certamente, o Perla estaria sendo muito criticado, caso o Cruzeiro não fosse campeão, porque todo mundo ia sair dizendo aí, uma grande parte estaria dizendo que foi um anúncio em hora errada, aquela coisa toda. Então, peito do presidente do Cruzeiro, ele teve muita coragem, realmente, pulso, e conseguiu realmente uma conquista que para o futebol mineiro é muito importante. Pode trazer aqui, pode trazer aqui, porque essa é nossa, essa agora, essa aqui vai ficar em definitivo. Aqui, ó, essa aqui, essa aqui, eu vou dizer um negócio, hein? Essa aqui dá para qualquer um, não. Deixa eu botar essa faixa aqui em cima. O Flávio, Chico Maia, faça algum comentário, Chico Maia. Então, eu queria mandar um... Faço. Aqui. Faço pelo seguinte. Pessoal, só vou fazer o seguinte aqui, ó. Você lembra da Taça Libertadores? Essa aqui é do Cruzeiro, essa é em definitivo. Essa ninguém mais tira da Toca da Raposa. Ninguém tasca. Ninguém tasca. Certo? Eu só queria falar a respeito disso, com o que você falou a respeito do Zezé, de anunciar. Eu conversei com ele durante o jogo, ele falou com o Flávio, eu não iria anunciar antes do jogo. Certo? Só que o Marco Aurélio tomou a atitude de avisar aos jogadores do Cruzeiro, na Toca da Raposa, por volta de meio-dia, que seria o último jogo dele. O presidente está chegando aqui, vai entrar conosco aqui, vai falar daqui a pouquinho a respeito de tudo o que aconteceu, né? E eu estou dizendo aqui, Zezé, que essa daqui ninguém tira mais. Essa é definitiva. Certo? E essa aqui vai ficar para sempre na Toca da Raposa. Três vezes campeão da Copa do Brasil. Está na Libertadores o ano que vem, né? E como a gente está dizendo, está tudo de volta para o seu lugar. O Cruzeiro conquistando os títulos importantes para Minas Gerais. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Supercopa. Ou seja, os títulos importantes. E aqui está, olha, essa beleza de taça que vai ficar com a gente aqui hoje, o tempo todo, para que você, torcedor do Cruzeiro, agora se você quiser tirar fotografia com essa taça aqui, certo? Pode correr, você que está aqui perto da TV Bandeiras, vem para cá. Certo? Venha para cá, você vai tirar abraçado com essa taça aqui no pátio da TV Bandeirantes. Você que mora aqui perto, que mora no São Bento, que mora aqui no Buritias, pode vir aqui para a TV Bandeirantes. Porque essa daqui, essa é única. Essa ninguém nunca mais vai encostar nela. Só o Cruzeiro. Aqui, Flávio, só ainda a respeito dessa taça, hoje dois cruzeirenses me ligaram, o Nilton Martins, o Niltão lá do Clube Nógico, e o Luciano Macaco, também cruzeirense, pedindo aqui para dizer que o novo nome do Levir, Levice Coupe. Só que a segunda conquista do Cruzeiro foi com o Levir Coupe. Foi com o Levir. Então o Levir realmente, ele pegou essa pecha aí, só que não é bem verdadeira, porque o Levir foi campeão da Copa do Brasil, a segunda conquista do Cruzeiro, foi exatamente com o Levir Coupe em 1996. Foi com o Levir Coupe em cima do Palmeiras. Tem participação nos três que trouxeram. Mas agora é Levice, galera. Levice. Vamos pedir um presente para sentar aqui. O Flávio Coupe inclusive falou aqui em outro dia. Você tem direito de entrar durante o programa. O Flávio Coupe.